Entra em vigor neste sábado a nova lei trabalhista. A reforma sancionada em julho tem mais de 100 novidades. É a maior transformação na CLT desde que ela foi criada há mais de 70 anos. Com exceção de 30 direitos inegociáveis, tudo mais pode ser acordado entre empregador e empregado ou entre empregador e sindicato. A partir de agora, o negociado prevalece sobre o legislado. A lei regula o universo de 38 milhões e 500 mil trabalhadores formais. Isso sem contar os autônomos e desempregados que poderão migrar para o regime da CLT. A reforma traz várias novidades nas relações trabalhistas. Especialistas dizem que as mudanças vão preservar os direitos básicos dos empregados, como férias 13º, salário mínimo e licença maternidade. O que vai mudar, entre outras coisas, é a forma de ter acesso a alguns benefícios, que a partir de agora também vão poder ser negociados, individual ou coletivamente. Uma vez isso negociado bem estabelecido, num acordo ou na convenção coletiva, as duas partes estão protegidas e têm segurança jurídica que não pode ser anulada dentro de um tribunal. Por exemplo, haverá mais liberdade para negociar as férias, que poderão ser fracionadas em até três vezes. O regime de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, adotado por muitas empresas de segurança e hospitais, passa a ser admitido. E a nova regra permite que cada funcionário negocie a sua carga horária. A nova lei promete facilitar a vida daqueles que estão descontentes no trabalho. Hoje, não é raro encontrar empregados que acabam forçando a sua demissão para poder sacar todo o fundo de garantia e a indenização de 40%. Com as novas regras, o funcionário que quiser deixar a empresa vai poder propor a rescisão em comum acordo com o empregador. Vai receber metade do aviso prévio, metade do valor da indenização e vai poder movimentar 80% do fundo de garantia. Em contrapartida, vai ficar sem direito ao seguro-desemprego. Tendo a possibilidade do acordo, sendo bom para as partes, sendo possível fazê-lo, haverá então uma solução e o jeitinho acaba. Porque o importante é o empregado ter a chance de sair de uma maneira que um dia, se ele quiser voltar, ele tenha um histórico positivo para retornar para a organização. É esse tipo de novidade que a multinacional quis explicar para os 8 mil funcionários ao fazer palestras sobre os principais pontos da reforma. Passam a ser regulamentadas também práticas trabalhistas que não tinham amparo na lei. É o caso do trabalho à distância, como o home office. Tudo o que o trabalhador fizer em casa, as atividades, o uso de equipamentos ou os gastos com energia e internet, deve ser formalizado no contrato com a empresa. A reforma ainda acaba com a contribuição sindical obrigatória. Ela será opcional só com autorização do trabalhador. E oficializa o trabalho intermitente. Profissionais de serviços esporádicos vão receber pelas horas ou diárias. Podem prestar serviços em mais de um lugar e têm direito aos benefícios da CLT, proporcionalmente ao período trabalhado. São mais de 100 mudanças que vão mexer no mercado de trabalho. A nossa reforma é para fazer funcionar melhor o mercado de trabalho, para dar mais segurança jurídica, para democratizar as relações de trabalho e arejar o ambiente de trabalho com novas práticas, com novas negociações. Isso vai melhorar o ambiente de negócios. E lá na frente nós vamos ter um incentivo ao investimento e, portanto, ao emprego. Aquilo que é divergência passa a ser convergência. Então essa capacidade de transformar divergência em convergência vai criar um ambiente de trabalho mais amigável.